A Toyota lançou na Tailândia um novo Ares hatch e sedã já com facelift, e neste vídeo destacaremos todas as alterações visuais e de equipamentos. Então, se você já gostou desta novidade, peço gentilmente que você deixe seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. O novo Ares 2021 tailandês, esteticamente, recebeu novos faróis em LED com NRLs, uma nova grade frontal preta. O para-choque foi remodelado e possui luzes de neblina em LED, traz ainda novas rodas de liga leve de 15 polegadas, saias laterais, teto bitom, e na carroceria sedã as lanternas traseiras são em LED. No interior as alterações se concentram no novo grafismo do painel instrumentos, com mais informações no computador de bordo, bancos em couro sintético, novas entradas USB, e espelho retrovisor com escurecimento automático. Na segurança ele conta agora com o Toyota Safety Sense, que traz itens como frenagem autônoma de emergência e alerta de mudança de faixa. Mecanicamente, na Tailândia, o Yaris manteve o motor 1.2 aspirado de 93 cavalos e 11 kg de torque, associado a uma transmissão automática do tipo CVT, que entrega um consumo estimado de 23,3 km por litro. No Brasil ele manterá os motores atuais, o bloco 1.3 de 4 cilindros, de 101 cavalos e 12,9 kg de torque, e o motor 1.5 Dual VVTi de 110 cavalos e 14,9 kg de torque, com transmissão manual ou CVT. Seu lançamento no mercado brasileiro deve ocorrer no primeiro semestre de 2021, por enquanto sem data e preços divulgados. Então é isso pessoal, esse é o Novi Ares 2021, deixe sua opinião referente ao modelo aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.